Seis, nossa aula de hoje vai ser esse lindo laço com duas cores. Eu gravei esse daqui pra vocês, que é o mesmo laço, só com uma cor. Agora, eu vou gravar esse daqui com duas cores. Olha só, coisa mais linda. Olha que lindo que é esse lacinho aqui. E eu espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Tesoura, linha e agulha, isqueiro, fita número 9 e uma fita número 2 pra fazer o acabamento também. Eu já cortei aqui, ó, dois pedaços de 32 centímetros cada um. Dois pedaços de 32 centímetros cada um. Na cor amarela e dois na cor verde, também, de 32 centímetros cada um. Ó, 32. E... 32 centímetros cada um. Cortei também um aqui com 42 centímetros. 42 centímetros cada um. 42 centímetros cada um. 42 centímetros cada um. Eu vou pegar o verde. Essa é a parte que brilha, vai ficar pra baixo. Vou pegar o amarelo. E vou tentar colar aqui com o esquerdo. Se não conseguir, eu coloco o alfinete. Só pra não ficar saltando. Nesse segundo direito, eu vou fazer com todos os pedaços. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou marcar em cada ponta 11 centímetros e meio, ó. Vou marcar aqui, ó. 11 e meio. Essa fita, as duas são número 9, só que a de baixo é um pouquinho mais larga do que a de cima. Ó, 11 e meio. E aqui eu vou marcar 11 e meio e vou botar o alfinete na parte de cima. 11 e meio e vou botar o alfinete na parte de cima. Pronto. Tudo marcadinho. Agora eu vou virar. Vou virar assim. Vou pegar aqui e pegar nesse alfinete. Vou trazer pra aqui, ó. Encontrando um com o outro, ó. Tiro esse alfinete. Essa pontinha aqui eu vou trazer pra cá. E essa pra lá. Para o outro lado. Um vai ficar pra um lado e o outro para o outro lado. A pontinha eu vou trazer aqui por baixo. E essa por cima. Eu vou pegar aqui a agulha e já vou alinhavar. Ó, tem que alinhavar. Quando chegar aqui, ó, tem que pegar tudo isso aqui, ó. Tem que pegar todas as pontas aqui. E alinhavar até chegar lá no finalzinho. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui agora, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Encontrar aqui com o outro. Pego. Pego. Faço isso. Essa pontinha vem pra baixo. Vem pra cá. E essa pra esse lado. E essa pra esse lado. Essa vai vir pra aqui. E essa por baixo. Agora eu vou alinhavar também. Da mesma forma que eu alinhavei esse. Eu vou alinhavar esse aqui. Eu vou alinhavar o meu e volto. Agora eu só vou... Já alinhavei. Agora eu vou só puxar aqui. E vou arrematar aqui. No mesmo lugarzinho que eu comecei. Eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Puxo. E faço vários arremates aqui, ó. Ó. Ajeitar pra ficar. Agora. Essa outra parte aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Oito centímetros aqui. Centímetros. Nas duas pontas eu vou marcar. Oito centímetros. Nas duas pontinhas. Ó. Oito centímetros. Nas duas pontas eu vou marcar o meio também. Vou virar aqui. Aqui é o lado avesso. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui tá a marcação. Vem com a outra marcação aqui, ó. Ó. A outra marcação aqui, tá vendo? Vou virar. Agora eu vou alinhavar aqui. Vou alinhavar essa parte primeiro. Depois eu vou alinhavar aonde eu marquei aqui no meio, ó. Aqui onde eu marquei. Eu vou alinhavar no lugar marcado. Agora é só puxar. Pra franzir aqui. E fazer o acabamento. Fazer o arremate aqui. Venho aqui e faço o acabamento aqui. Corto minha linha. Vou pegar agora a cola quente. Eu vou pegar um pouquinho aqui de cola quente. Pego o laço. Vou colar nesse. Um no outro. Um lado fica assim e o outro assim. Olha, eu vou pegar essa fita branca mesmo. Eu tenho amarela, mas eu não sei no mundo onde coloquei. Então, vou com essa branca. Vou passar um pouquinho de cola quente. Pego a fita e vou colar aqui. Vai ficar feio com essa branca, mano. Vou vir aqui por trás. Eu já colei até um bico de pata aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pra mim lá no outro lado. Vou mais uma vez. Faço isso aqui. Puxando bem a fita, ó. Tem que puxar bem firme aqui a fita. Eu vou passar a cola aqui. Agora eu vou cortar. Vem um coisqueiro. Ajeitar ele pra ficar, ó. Pra não ficar aqui com essa parte maior. Do que a outra ali. Colocar até um pouquinho de cola aqui, ó. Pra ficar que esse aqui não tá querendo ficar aqui nesse lado. Pra ficar do mesmo tamanho. Então, puxa esse. Fica igual. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.